Estamos de volta e como o Vermaí já mostrou ontem, segue até domingo o Festival Nacional de Teatro de Chapecó. Serão 26 apresentações com a presença de 19 companhias de teatro de 5 estados brasileiros. E hoje nós recebemos o Adriano Gouvella e o Lucas Turino, da companhia Os Palhaços de Rua, da cidade de Londrina. Muito obrigada por terem vindo. Se apresentem então, porque além do nome verdadeiro, vocês têm os nomes artísticos também, né? Sim, eu sou o Batata Doce. O Batata Doce é o Adriano. Isso. E eu sou o Palhaço Turino. Tá certo. Fala um pouquinho. É uma dupla, né? A companhia é uma dupla. Isso. Vocês já se apresentaram aqui hoje, foi isso? Hoje. Hoje foi às 10h30 da manhã, na Praça Central. Aconteceu lá. Várias escolas foram assistir, pessoas que estavam passando por ali. E também vai acontecer às 3h da tarde hoje no Colégio... Hoje, Marechal Bormann. Marechal Bormann. Isso. Como é que foi a experiência em Chapecó? É a primeira vez de vocês aqui, né? Primeira vez. Primeira vez que veio apresentar em Santa Catarina. É. A gente costuma ir bastante pelo Nordeste, Norte. Mas Santa Catarina, a primeira vez, foi bem legal. A praça estava lotada. Que bom, porque o tempo estava meio duvidoso, né? Não sabia se chovia, se não chovia. Que bom que foi lotado, então. Sim, foi bem legal. E o que vocês já observaram? Vocês estão aqui desde quando? Chegamos ontem à noite. Ontem à noite. Então, não deu tempo ainda de observar o Festival Nacional de Teatro ainda. Mas qual é a impressão que vocês têm quando vocês foram convidados? Como é que foi, assim, a impressão que vocês têm desse nosso Festival de Teatro? É uma impressão muito legal, uma ótima impressão desde quando a gente observa o Festival de longe, os acontecimentos, antes de vir para cá. E chegando aqui para apresentar, foi muito legal, porque o festival já tinha articulado com várias escolas, a divulgação estava incrível. E a gente chegou na praça, as pessoas começaram a chegar, caravanas de vários lugares e lotou a praça, assim, uma organização incrível. E tinha até uma tradutora de libras, né? Sim, que traduzia simultaneamente enquanto a gente estava fazendo. Foi muito legal. Muito bacana, muito legal. Tá, mas essa vestimenta de vocês, né, esse figurino, chama muito a atenção, né? Conta um pouquinho para a gente o que é esse figurino, para depois a gente já representar alguma coisa aí. E como a gente apresenta no teatro de rua, né, nós apresentamos na rua, em parques, em praças, o figurino é muito importante, né? O colorido, o chamativo, que é para as pessoas verem de longe e já se interessarem, parar para ver o que está acontecendo. Esse nosso figurino, ele foi feito por um figurinista de Londrina, que chama Alex Lima. Ele é carnavalesco também, faz muitas coisas. E esse é um figurino que ele fez especialmente para a gente, para esse espetáculo nosso, Vikings e o Reino Saqueado. Vikings e o Reino Saqueado. É isso que vocês vão mostrar um pouquinho para a gente agora? Isso, mistura de palhaçaria com viking. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou me afastar um pouquinho e deixar o nosso palco do Vermais para vocês. Deixa eu preparar aqui, ó. Porque agora, muita atenção, o palhaço Batata Doce vai engolir essa salsicha inteira. Eu vou engolir isso daí? Vai engolir, rapaz. Rapaz, mas eu não consigo engolir isso aqui, não. Não, mas tem que encher a Batata Doce, vai. Eu não consegui encher isso aqui, não. Mas tá vendo, tá vendo, ó. Não vai ficar rico nunca, tá vendo? Não consegue, não consegue trabalhar. Mas se eu encher uma bexiga, eu vou ficar rico? Não, mas se você trabalhar para mim, talvez você fique. Se eu trabalhar para você, você vai ficar rico. Não, não, o trabalho dignifica o homem. O trabalho retira gradativamente a dignidade. O trabalho é uma condição para ter as necessidades supridas. E ter as necessidades supridas em si não dignifica ninguém. Retira a espontaneidade, formata a musculatura e o caráter no sentido da servidão. E a servidão, por dinheiro ou por qualquer outra coisa, está mais próxima da escravidão do que é do exercício da vontade. Tem trabalho que o homem parece máquina. Tem trabalho que o homem parece animal. E sempre um pouco menos gente. Trabalhar para poder descansar. Descansar para aguentar trabalhar de novo. Isso lá é dignificante. Me deixa aqui, Batata. Me deixa aqui, você não sabe fazer nada, rapaz. Pelo amor de Deus, eu encher isso. Rapaz, você vai encher isso aí? Eu vou mostrar para você que isso aqui é muito fácil. Você não vai conseguir encher isso, não. Isso aí é só para especialistas. Ou idiota. Ok, rapaz. Aqui, ó, está vendo? Meu Deus. Quase não teve um neurismo, né? Não vou falar isso, rapaz. A gente está na TV. Aqui, ó. Agora engole isso aí de uma vez. Engole isso aqui? Mas isso aqui não é comestível? Engole isso aí agora, rapaz. A gente está na televisão. Está bom. Ai, esse Batata. Que que é isso, Batata doce? Era brincadeira, rapaz. Agora só precisava de uma sobremesinha, né? Chega disso, rapaz. Ai, está bom, está bom. Gente, que lindo. Parabéns. Parabéns. Vocês devem receber muitos aplausos mesmo, com razão. Deixa eu entrar aqui um pouquinho mais, porque eu estou fora ali. Estou levando bronca. E aí, a programação hoje à tarde repetindo. Faça um convite para o povo aí, então. Às três horas. Você que está em casa e não está fazendo nada, a gente também não está fazendo nada. Vamos fazer nada juntos, né? Às três horas no colégio. No colégio Marechal Borma. Isso, vai lá, leva sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu cachorro, seu animal de estimação. E o festival também tem mais duas apresentações hoje. Uma às sete no Sesc e uma às vinte e trinta no Centro de Eventos. Está na tela ali, para todo mundo que tem várias programações ainda no nosso Festival Nacional de Teatro. Tem um telefone na tela, 3319-1011. E secretaria de Cultura, arroba chapecó.sc.gov.br. Participe. Agradeço. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Muito sucesso. Quando vierem a Chapecó, apareçam aqui no Vermais, combinado? Combinado. Até a próxima.